Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Não vamos nos esquecer que o evento do dia 5 de setembro, as inscrições se encerram no dia 3 de setembro, ok? Vamos aguardar o adversário, hoje eu vou de brancas, ok? Enquanto aguardamos, deixou dar pause. O adversário já chegou e não é qualquer um não, é o Eberson Moura, lá de Itapipoca. Então vamos com E3 e D4. O grande Eberson. Vamos lá, olha. É uma central diferente, vocês já devem ter percebido aqui, né? É uma central diferente, ó. Veja, se ele der, eu tomo, ele toma duas, eu tomo e me recomponho. Olha lá, tá vendo, ó? E aqui, como dizia o seu Luiz Vilar, recurso praça, Matheus! Então veja, pessoal, aqui dá para vocês terem uma noção, ó. Ele tem 4, eu tenho 4. Ele tem 3, eu tenho 3. Então você só conta o tempo dessas duas contra essas duas, ó. Aqui tem 3, 7. Lá tem 3, 6. Eu estou com dois tempos a mais, ó. Veja, o meu jogo está mais avançado que o dele. Né? Então eu jogo. Veja, se ele trocar, ele tira uma peça minha de 5, aí ele fica com o jogo mais avançado. Qual que é a minha ideia aqui, ó? É que ele venha para o fechamento, ó. Né? Que venha para o fechamento. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, como eu não estou preocupado com essa questão aí. Se ele vier, eu dou do mesmo jeito, ó. Olha lá, olha. Nós vamos lá do mesmo jeito. Agora eu tenho menos tempo ainda, ó. Olha lá, ó. 3, 3. Tira. Então conta essa. 2, 4, 7, 10, 14. 2, 4, 6, 9, 14. Ele deu o lance 15. Tá vendo, ó? Então eu vou lá, ó. Ele tem um tempo a mais que eu. Olha lá. Então eu vou, ó. Veja, o que está acontecendo aqui? Eu estou ameaçando o Dalau. Veja, se ele não tomar uma atitude, eu vou o Dalau. Por exemplo, se ele jogar aqui, F8, eu já dou é aqui, ó. Aí ele toma, eu dou, eu tomo 3. Se ele tomar pra cá, eu dou, eu tomo 3. Tá vendo? Aí ele viu, ó. Ele viu. Aí, ó. Eu estou só recuando, ó. Eu estou naquela. Recuos, Praça, Mateus. Olha lá, olha. Vou continuar aqui na... Olha lá, vou atacar, ó. Tá vendo, ó. Os tempos a mais dele, olha. Aqui vocês já começam a perceber, né? É... A diferença dos tempos a mais, ó. Deixa eu ver aqui. Eu venho, ele ataca. Veja, ó. Eu vou jogar aqui, perfeito? Pra ele não poder jogar lá, ó. Se ele joga lá, eu dou, dou e dou, ó. E se ele jogar aqui, ó. Eu só ataco aqui, ó. Ele toma e eu tomo duas, ó. Ele faz dama, eu jogo, ele toma e eu tomo. Então, é aqui o lance, ó. E se ele jogar lá, ó. Tá vendo, ó. Se ele jogar lá, eu jogo cá, ó. Aí, ele não pode atacar, que eu dou, ele toma as três e eu tomo três lá, ó. Tá vendo? Ó, veja, ó. Eu vou. Se ele atacar, eu dou. Ele toma três e eu tomo quatro, né? Três, não. Quatro. Quatro peças. Aí, ó. Ele foi obrigado a vir. Aqui, ó. Poderia ter esse lance, ó. Ele toma duas, eu tomo. Ele toma, eu dou e mata a dama, só que ele mata a minha dama. Então, eu vou lá, ó. Aqui, ó. Eu tenho três por três. Agora, eu vou contar o jogo, ó. Ele entra, eu tenho três por três, ó. Veja, ele entra, eu tenho três por três. Mas, ele dá uma e toma duas. Aqui, eu tô bem melhor, viu, pessoal? Aqui, eu tô bem melhor. Agora, aqui, eu vou ter que contar o finalzinho, né? Veja, ó. Eu jogo. Ele joga. É, esse lance eu tenho que dar, por causa do tempo. Aí, tem essa peça aqui pra mim sair, ó. Então, eu vou sair primeiro com essa, ó. Vou deixar ele quebrar aquela estrutura primeiro. Ele tem que quebrar aquela estrutura. Olha lá, ó. Agora, eu quebro aquela estrutura porque eu posso trocar, ó. Posso jogar, ó. Se eu jogar aqui, eu tô ameaçando, ó. Dá lá e dá aqui. Olha lá, olha. Eu vou jogar essa peça pra cá, ó. Ele vai atacar, eu vou atacar, lá. Veja, a hora que ele vier, eu vou. Ele ataca, eu ataco, ó. Ele vai ter que sacrificar uma, olha. Veja, que ele vai ter que sacrificar uma peça, ó. Ele vem, eu venho. Ele toma, eu tomo. Né? Aí, ele vai ter que ver, ó. Olha lá, ó. Aonde ele sacrifica aqui. Deixa eu ver aqui agora se eu faço dama lá. É. Vou fazer dama aqui, ó. Esse lance dele não foi muito bom, não. Com certeza não foi bom. Hum, que bonito. Ele toma duas com dama e eu mato a dama dele. Deixa eu ver aqui. Eu jogo, ele joga. Peraí, eu jogo. Aí eu vou. Ele dá as duas e a dama morre. Morre. É isso mesmo. Olha que bonito, ó. Ele vem e eu ataco, ó. Ele dá as duas, eu tomo. Ele toma duas e eu mato a dama lá, ó. Dá o tempo aqui, ó. E aí, eu mato a dama aqui, ó. Se ele atacar, eu saio, ele entra no meio e eu dou as duas, ó. E se ele vier, eu vou lá, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Agora eu dou as duas, ó. Se ele atacar, eu dou as duas, ó. E fim triste de amor. Perfeito, vamos. Então, vamos aos comentários, ok?